Olá! Se você ainda não me conhece, me chamo Andrei Lima. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a física da sísmica. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não te esquece de assistir essa aula onde eu falei um pouco sobre o que é geofísica e essa outra aula onde eu falei um pouco sobre o que é sísmica. Se você gosta dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre sísmica, não te esquece de curtir esse vídeo, já deixa o teu like aqui e compartilha ele com pessoas que estão no começo da graduação e querem aprender um pouco mais sobre sísmica. Então, venha aprender comigo um pouco sobre física da sísmica. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre as ideias gerais da física da sísmica e no quadro seguinte eu vou falar um pouco sobre a física em si da sísmica. Eu vou dividir essa aula em duas partes porque ela vai ser um pouquinho longa, mas eu acredito que ela é a principal aula que todo mundo deve entender, pelo menos pegar alguns conceitos dessa aula e levar para a sua carreira que com certeza vai facilitar o teu estudo. Para mim, tudo começa com os experimentos. Existem os experimentos marinhos, onde basicamente a gente tem um barco com uma fonte que a gente chama de airgun e atrás do barco tem os receptores, no que a gente chama de streamers. Esses streamers podem estar flutando na água, podem estar inclinados, existem várias configurações para esses streamers. Mas a ideia do experimento marinho é que você consegue imagiar uma área muito maior do que, por exemplo, o experimento terrestre. O experimento terrestre ainda é muito limitado no sentido de área de aquisição. E como a ideia do canal não é só te passar informação, mas também fazer você pensar, pensa aí comigo e responde nos comentários aqui o que tu acha que gasta mais dinheiro para fazer a aquisição. Qual é a aquisição que é mais cara de fazer? É a aquisição marinha ou a aquisição terrestre? Para uma mesma área, vamos dizer assim, mil quilômetros quadrados, não, dez mil quilômetros quadrados. Coloca aqui nos comentários o que tu acha que é mais cara de fazer. Existem também os experimentos 2D, 3D, 4D ou vertical seismic profile, que é o VSP. Existem vários tipos de VSP, várias configurações, tem walkaway, tem offset, enfim. A ideia é fontes na superfície e geofones nos poços. Assim você consegue ter uma velocidade ao redor do poço bem mais precisa do que a sísmica de superfície. O problema do VSP é que a velocidade é bem localizada ao redor do poço, então você não pode extrapolar isso para uma região bem maior. Mas é melhor essa informação do que somente a sísmica de superfície. Aqui você já vai entender que a diferença principal da sísmica 2D, uma imagem 2D e 3D, é que às vezes, a onda, a maioria das vezes, a onda não se propaga numa só direção. Então, por exemplo, se você tem a sua fonte aqui, o receptor aqui, entre a fonte e o receptor, a onda não vai se propagar só nesse plano, ela pode se propagar fora do plano e voltar para o receptor. Ela pode, o que a gente chama de desviar desse plano aqui. E o que acontece? Se você tentar imaginar, colocar, reposicionar a energia somente nesse plano, sem contar com os planos ao redor, você acaba criando uma imagem pior do que se for, no caso, a 3D. Então, essa também é uma das diferenças entre a sísmica 2D e 3D. A 4D é basicamente quando você já tem um reservatório, uma região onde você já tem uma sísmica, um volume de sísmica 3D, que a gente chama de baseline, e aí você já sabe que tem óleo lá, você já produz óleo lá, e você precisa, você quer saber como que aquele reservatório, como o fluxo de óleo está fluindo, se você consegue encontrar regiões conectadas com aquelas regiões que você já sabe que tem óleo. Então, você passa uma sísmica de novo lá e consegue ter o que a gente chama de sinal 4D, ou time-lapse, sei lá, time-lapse seismic, você vai encontrar muito isso nos congressos hoje em dia. Ou o pessoal fala de FWI, ou de machine learning, ou de time-lapse seismic. Então, às vezes o pessoal combina os três, machine learning, FWI e sísmica 4D. Então, enfim, você vai ver muito esse conceito também, a ideia basicamente é essa. Mas a maioria dos problemas está no fato da repetibilidade, é muito difícil você fazer a mesma aquisição, da mesma maneira, com as mesmas condições, é impossível. Mesmo com os receptores em uma posição exata, usando o GPS, com a fonte exata, podem ser que algumas variáveis, por exemplo, salinidade da água, tempestade, sei lá, o clima, afetem, por exemplo, a bolha, a bubble. Então, aí você não vai conseguir fazer uma repetição. Então, você tem que fazer de tudo para que o seu volume anterior seja o mais próximo possível com o seu volume atual, com o seu que acabou de fazer o processamento. E você espera que a diferença entre os dois seja só o que aconteceu dentro do reservatório. Mas existem vários outros problemas. Tem gente que é especialista só nisso. Então, assim como existem também pessoas que são especialistas em VSP, VSTC Alçado de Profile. Então, alguns tópicos a gente vai ver aqui que existem livros falando sobre isso. Eu vou tentar colocar aqui só para você ter a noção que tem muita coisa por trás de cada tópico aqui. Eu não vou conseguir explicar tudo, mas é só para abrir a sua cabeça para o que vai vir aí pela frente. Uma coisa também que muda bastante o experimento sísmico é a direção que você vai fazer a aquisição. Por exemplo, o azimuth. Existem vários tipos de azimuth. Eu coloquei aqui narrow, wide, full, unreach, mutual mix. Basicamente é o seguinte. Se você tem uma fonte e um receptor, sempre no caso do barco aqui. Geralmente, o que o barco faz? Ele não faz isso daqui, né? Ele não pega os cabos atrás dele e dá uma volta exatamente aqui do lado e vai para a próxima, né? Porque como os cabos são quilométricos, é difícil de dar a volta com o cabo. Dá muito problema. Eles acabam embolando. Então, o que eles fazem? Eles pegam e fazem uma volta maior assim. E depois eles vêm aqui de novo. Basicamente, eles vão assim. Vão uma volta longe. Depois eles vêm aqui por perto. É essa a volta que estava aqui. Eles chegam mais perto. Mas, nesse caso dessa aquisição, basicamente eles só estão adquirindo dado numa direção preferencial que é essa. Mas, se você adquirir dado nessa também, você vai ter uma iluminação diferente. Então, já é mais do que provado experimentalmente, na prática, que se você conseguir iluminar a Terra em diferentes direções, a imagem vai ficar bem melhor. Então, se você quiser fazer depois um... estimar parâmetros anisotrópicos, né? Estimar o meio ortorrômico, por exemplo. Você precisa saber todas essas direções. Porque como a Terra é anisotrópica, você... se você... imaginar numa direção, imaginar na outra, vai ter uma imagem um pouco diferente. Bem diferente, às vezes. Se você não sabe o que é anisotropia, a gente já vai falar na próxima aula. Então, não te esquece de continuar e assistir a parte 2 dessa aula. Beleza? Eu coloquei aqui no canto do quadro uma coisa interessante também, que quando eu estudava, eu achava que eram coisas completamente diferentes, mas que no final é a mesma coisa, ou tem o mesmo princípio por trás, tem a mesma física. Que são as diferentes escalas da sísmica ou da sismologia. A gente usa a propagação de ondas mecânicas para estudar não só a Terra, né? Não só na escala do reservatório. Não só para estudar hidrocarbonetos, procurar hidrocarbonetos. A gente estuda, por exemplo, para encontrar ou estudar o Sol, por exemplo. Existem pessoas que estudam somente o Sol, para descobrir qual é a estrutura do Sol, se o Sol tem ou não camadas, e como isso pode afetar a gente aqui. Existem pessoas, por exemplo, que estudam o que a gente chama de Planetary Sismology, que a gente estuda a sismologia em outros planetas. Aí tu me pergunta, existe sísmica em outro planeta? Claro! Por exemplo, o pessoal agora está investigando Marte. Uma das primeiras coisas que eles enviam, geralmente é uma sonda, com um sismômetro lá, para medir as vibrações de Marte. Ao invés de medirem os terremotos, eles medem os, sei lá como é que chama, Marte-Moto, Marte-Moto. São os Mar-Cakes, são os terremotos de Marte. Eu acho que chamam Marte-Moto. Marte-Moto. Sei lá como é que chama. Enfim, mas é relevante para você estudar outros planetas e estudar a estrutura, não só de Marte. Quando o homem foi à Lua, eles deixaram alguns sismômetros lá para medir os terremotos e os impactos que a Lua sofria. Então, é uma forma também de estudar as regiões mais internas, não só de Marte, não só da Lua, mas de qualquer planeta onde você pode propagar e fazer a propagação de onda. Mas, a principal, da onde a gente roubou a física foi a sismologia, que estuda a Terra. E aí a sismologia tem aplicações fantásticas. Uma das coisas que ainda fascina e preocupa muita gente são os terremotos. Tem gente que procura entender a relação entre os terremotos. Qual será o próximo grande terremoto? Tem gente que estuda isso também. Qual a relação que os grandes terremotos têm com os pequenos, que vem anterior e posterior também. Muita gente não sabe, mas depois de um grande terremoto tem uns que a gente chama aftershock, que são pequenos sismos que ocorrem depois. Então, tem gente que estuda, tenta encontrar uma relação entre esses aftershocks com o terremoto principal. Então, existe um mundo aqui, assim como existe um mundo que eu não sabia sobre passive seismology, ou sismica passiva, a gente basicamente deixa uns sensores, ou sismômetros, geofones, ou geofone 3C, que a gente já vai ver no fundo do mar, ou na Terra mesmo, e a gente só mede os campos, as vibrações da Terra. Para quem não sabe, a Terra vibra a todo momento, não na frequência que você consegue sentir, mas a Terra está vibrando. Nesse exato momento, aí na sua casa, a Terra está vibrando. E aí, se você botar os sensores, a partir de uma técnica que a gente vai ver, chamada interferometria, a gente consegue estimar propriedades da Terra. Existem pessoas que estudam isso, existem pessoas que são especialistas em sismo incapacível. Uma coisa interessante é essa daqui, Indústice de Sismology. Eu estudei em Oklahoma, e lá em Oklahoma, eu tive a chance de estudar com uma professora que veio da Califórnia. Ela tinha acabado de sair da Califórnia, fazia pós-doc lá, e interessante que ela chegou lá por um motivo. Naquela época, e ainda hoje, Oklahoma vem sentindo vários sismos, vários sismos na escala 3 ou 4 na escala Richter. E nessa escala, acreditem se quiser, nos últimos, sei lá, eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que nos últimos 5 anos, a quantidade de sismos em Oklahoma superou a quantidade de sismos na Califórnia. E para quem estuda a sismologia sabe que a Califórnia é um lugar bem ativo, porque tem uma falha de San Andreas lá, tem várias falhas ao redor e existem vários sismos lá. Para quem já teve a chance de ir para lá, já deve ter até mesmo sentido um desses terremotos. Mas em Oklahoma também eu tive a chance de sentir lá. Aí você me pergunta, será que é porque tem uma falha, uma grande falha lá? Não. Tudo começou quando em 2006, 7, 8, aconteceu uma explosão do que a gente chama de wastewater injection. Basicamente, você injeta água sob pressão. Quando você injeta água, você não sabe para onde a água vai. Ela pode percolar e ir para uma falha um pouco maior e causar um terremoto. É um terremoto na escala 2 ou 3, que se for muito profundo ninguém sente, mas como essas injeções são rasas, existem pessoas que são especialistas nisso. Então, é uma outra área. Mas a física, tudo é a mesma ideia do que a gente chama de sismologia de reservatório ou petroleum seismology, sismologia do petróleo, sísmica do petróleo, sísmica de exploração. A gente tem um intuito que é encontrar estruturas propícias à acumulação de petróleo. e a física é a mesma. O que muda entre elas é a escala. É isso que eu quero que você entenda desse quadro. O que muda sempre é a frequência, a banda de frequência da onda que você está usando. Então, por exemplo, no VSP, Vertical Size and Prefile, a frequência é um pouco maior do que essa frequência aqui que a gente usa. Assim como a sísmica de poço, por exemplo, tem gente que consegue estimar a partir dos dados de poço, do sônico e o perfil de densidade, a gente consegue estimar a refletividade da Terra. Claro, com um grau de detalhe muito maior do que a sísmica de superfície, sísmica convencional. E existem pessoas que são especialistas, por exemplo, em fazer o match entre o poço, dado de poço, com a sísmica, que a gente chama de well-tie. Então, sair da alta resolução do poço e ir para a baixa resolução da sísmica é um trabalho também muito importante e vice-versa. Então, existem pessoas que são muito boas em fazer well-tie, existem várias técnicas para fazer isso. Então, é uma coisa que você vai ver bastante. Assim como também existe uma sísmica, não é nova, mas com o avanço da tecnologia o pessoal agora está usando o drone para lançar receptores no meio de regiões um pouco desertas, um pouco inacessíveis. Então, eles pegam os drones e lançam geofones em forma de darda assim para fazer a aquisição e aí a partir do sinal de Wi-Fi eles conseguem enviar essa informação para uma central, não sei. Mas existem pessoas que estão usando essa tecnologia, a gente chama de Airborne Seismic. Existem também, eu vi um paper no trabalho de um menino lá do Colorado onde ele fala sobre medir a vibração da Terra usando um drone e usando uma câmera no drone. Então, quem sabe a gente não vai poder estudar as propriedades da Terra usando isso, não sei. Pelo menos na região bem rasa da Terra pode ser que a gente consiga encontrar ou estudar a Terra usando isso. Então, eu quero que você fique atento nas escalas, o que muda sempre é a frequência ou a banda de frequência que a gente vai estudar. Tudo bem? Na segunda coluna eu coloquei um assunto muito importante que são as fontes sísmicas. Existem várias. As principais são as genamites ou os ergãs ou o que a gente chama de vibrosize. Mas tem algumas coisas que você tem que entender quando você está estudando fontes são os conceitos por trás tanto da física quanto como representar matematicamente uma fonte. É um problema quando você está fazendo modelagem. Então, a gente geralmente assume que a fonte sísmica é pontual. Ela está em uma posição fixa no tempo e em um tempo específico de tempo. a gente diz que ela é pontual e impulsiva. Então, ela só existe em um instante de tempo. Então, a gente às vezes representa ela por uma delta só um pulso com uma amplitude fixa. Às vezes a gente sabe que o pulso na verdade não é assim. Às vezes a gente usa o que a gente chama de função ricker que ela tem um formato de parece um chapéu mexicano. É uma função muito conhecida. Você vai ver bastante ela. Mas a ideia que eu quero que você entenda é essa dificuldade de representar a fonte. Ela não é algo trivial. A gente assume muita coisa para chegar e dizer que ela é isso. Mas por trás tem muita matemática. O pessoal geralmente de sismologia estuda bem mais isso. O que eu quero que você entenda daqui é quanto a energia. A gente quer que a fonte libera uma energia muito grande no período de tempo bem curto. E a dinamite é um bom exemplo disso mas também tem o que a gente chama de Ergan que são as fálvulas com ar comprimido que são liberadas muito rapidamente e gera uma bolha de água uma bolha de vácuo na água e essa bolha se propaga. Gera uma onda e se propaga. Aí vem a segunda pergunta dessa aula o que você acha que tem mais energia a dinamite ou os Ergan eu vou te dar uma dica isso daqui é o que a gente chama de array de Ergan então não é só uma são várias então pensa aí a gente faz um arranjo de Ergan de Ergan de Ergan individuais com várias expressões com a liberação de um volume diferente um do outro para que a gente consiga reduzir ao máximo o que a gente chama de efeito de bolha ou bubble effect mas isso a gente vai ver nas aulas futuras existem também as fontes que a gente chama periódicas que são os vibrosides que são os caminhões que começam a vibrar e você pode controlar a frequência dele esse aqui você não controla não você não consegue controlar esse aqui você consegue controlar a frequência mas uma coisa que está ficando muito popular é o que a gente chama de sweep slip que é basicamente vários vibrosides um atrás do outro enfileirados assim eles vão fazendo aquisições às vezes gigantescas no deserto até mesmo em regiões assim próximas a campos próximas às fazendas onde você não pode sair destruindo os lugares você não pode colocar dinamite no meio da fazenda do cara então coloca vai pela rua mesmo e vai fazendo essas vibrações e provocando essas vibrações e aí com isso você consegue fazer uma iluminação da subsuperfície com mais energia ao contrário de você usar só uma existem também essas daqui são as fontes da sísmica mas as fontes da sismologia por exemplo são os terremotos que são basicamente causados pela liberação abrupta da energia acumulada de tensão acumulada nas falhas essas falhas geram terremotos que basicamente geram ondas e essas ondas são captadas pelos sismômetros uma coisa interessante é que é muito difícil você caracterizar a falha descobrir qual foi a direção da falha tem gente que estuda isso que a gente chama de bitballs usam as bitballs para tentar descobrir qual foi o plano da falha para onde que a falha estava existe uma ambiguidade quando você vai tentar descobrir o plano da falha e você vai estudar isso provavelmente quando estiver estudando sobre fontes sísmicas mas uma coisa interessante que eu quero que tu leve daqui é que as falhas podem ser trocadas essa distribuição abrupta essa liberação abrupta de energia pode ser trocada por o que a gente chama de sistema de forças equivalentes a gente pode trocar essa aleatoriedade da falha que a gente não sabe representar por um sistema de força equivalente àquela falha então por exemplo essa falha aqui está indo nessa direção assim o plano de cima está indo para lá e o plano de baixo está indo para cá a gente pode trocar isso por um sistema de força equivalente usando essas setas aqui ou um sistema de força equivalente usando essa daqui ou um sistema de força equivalente usando essa daqui, se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, você provavelmente vai estudar um livro chamado Quantitative Seismology, que é esse livro aqui, tem um capítulo falando só sobre a fonte, que é The Seismic Source, Kinematics e esse outro capítulo aqui, que é Seismic Source Dynamics, então você vai provavelmente estudar usando esse livro, esse livro a gente vai ver na próxima aula, que ele não é o mais fácil para você estudar, mas tem algo muito interessante nesse livro que eu vou te contar na próxima aula, que para quem está no começo da graduação ele é muito útil, no começo, mas tem uma parte dele que é muito útil, a gente vai ver isso na próxima aula. A fonte no final das contas, ela tem algumas propriedades, às vezes a gente estuda ela no domínio da frequência, a gente pega ela, transforma, por exemplo, essa Wavelet, a gente chama de Heaker, para o domínio da frequência, e aí a gente pode fazer o que a gente chama de análise espectral, a gente pode decompor essa fonte tanto em espectro de amplitude, amplitude por frequência, ou fase e frequência. E aí tem algumas propriedades que você pode estudar a partir da análise espectral do seu pulso, não só do pulso, não só do pulso sísmico, não só da fonte, como também da própria sísmica. A gente vai ver na aula de matemática da sísmica, que é muito importante você conseguir transformar o dado do tempo, do tempo x para fk, por exemplo, talpi, a gente vai ver os domínios, a importância que os domínios tem no estudo da sísmica. Tudo bem? Bom, nós falamos das fontes, vamos falar agora dos receptores. Existem vários tipos de receptores e é isso que eu quero que você leve dessa coluna. Além dos vários tipos de fontes, existem receptores. Basicamente, a maioria deles são os que a gente chama de transdutor, a gente transforma energia mecânica em uma forma de energia elétrica e aí esse pulso elétrico você registra lá, às vezes digitaliza, às vezes o sinal já vem analógico e você tem que digitalizar, às vezes já é digital e você só precisa reamostrar. Mas a maioria deles são transdutores, transformam energia mecânica em energia elétrica, mas a maioria deles, todos eles, trazem informações sobre três coisas principais quando você vai estudar a sísmica, estudar o campo sísmico, que é o tempo de trânsito, tempo de trânsito ou travel time, a amplitude do sinal e a fase do sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, a gente percebe que cada pulso trânsito desse tem um tempo de trânsito específico, esse aqui é um tempo maior do que esse. A gente vê também que eles têm amplitudes diferentes, esse aqui tem uma amplitude maior do que esse, e esse aqui tem quase a mesma amplitude que esse, só que tem uma fase trocada, que a gente chama de fase trocada, então é polaridade diferente. Então, todo traço sísmico, quando você vê o traço sísmico, você vai ver que cada amostra tem o seu próprio tempo, tem a sua própria amplitude e a sua própria fase. Então, com isso você consegue estudar a Terra. O interessante é que existem vários tipos de receptores, os mais famosos são esses aqui, que são os geofones, que basicamente medem a velocidade. A velocidade, não a velocidade que a gente está interessado, que é a velocidade do meio, mas a velocidade da partícula. A velocidade com que a partícula vibra e não a velocidade do meio. Existem os hidrofones, que medem pressão. Então, no caso da água, no caso do experimento marinho, o que a gente coloca aqui na superfície da água flutuando lá são os hidrofones, que a gente consegue medir pressão. Existe o acelerômetro, que a gente pode também, você vai ver muito na literatura, chamada de Micro Electromecanics Systems, que são os memes, que é uma coisa que hoje em dia é muito popular. Está no seu celular, se você pegar o celular que está nessa direção e rotacionar ele, você vai ver que a sua tela vai mudar. Então, usa acelerômetros. Se você baixar um aplicativo que mede vibrações da terra, você vai ver que você consegue medir em todas as direções, em X, Y e Z. Então, é algo que já está no seu celular. É uma tecnologia que está ficando popular e, como toda tecnologia que fica popular, acaba ficando mais barato do que os sistemas anteriores. Então, em algum momento a gente vai usar somente acelerômetro e vai deixar de usar os geofones tradicionais que medem a vibração da terra. Existem também os receptores 3C, que simplesmente podem ser ou não ser analógicos. Pode ser uma bobina com... Usando o princípio do eletromagnetismo, você transforma o movimento em corrente elétrica. A bobina ao redor do ímã gera esse pulso elétrico. Ou você pode também ter os memes, que são os acelerômetros nas três direções. Então, você consegue ter as três componentes. Assim como você... Além desses três componentes, você pode colocar nesse sensor o 1 que mede pressão. Então, fica 4C. Existem o que a gente chama de Ocean Bottle Systems, que, às vezes, são os sistemas que têm o que a gente chama de Ocean Bottle Cable. Bottle Cable que são uns cabos cobertos por um gel, assim, para eliminar um pouco o ruído. Que tem esses sensores 3C ou 4C. Existem também os robôs, que são os que a gente chama de Ocean Bottle Nodes, que a gente consegue colocar eles em posições estratégicas. Às vezes, a gente tem, por exemplo, uma plataforma sísmica ou dúzia, você não vai conseguir passar com a sísmica entre as duas plataformas. Então, é melhor você usar robôs, Ocean Bottle Cable ou Ocean Bottle Nodes, nas regiões perto da plataforma e atirar o Airgun de longe. Assim, você não vai correr o risco de causar um acidente lá. Agora, está ficando um pouco famoso, que é o que a gente chama de Permanent Reservoir Monitoring, que são, ou podem ser Ocean Bottle Cable no fundo do mar, ou os sistemas flutuantes que a gente deixa em posições fixas e a tira sísmica para fazer sísmica 4D ou, às vezes, para fazer imagamento PSV. A gente vai ver o que é isso já já. Mas, a combinação entre as fontes e os receptores geram vários tipos de experimentos. Então, essa é a combinação que você tem que ficar esperto no começo, quando você começar a estudar a sísmica. Na terceira coluna, eu botei o que eu acho de mais importante para começar a entender a sísmica, que são os tipos de onda e os fenômenos ondulatórios. E aí entra a ideia desse livro aqui, que é o que eu já mostrei, que é o do Aki Richard, Aki Richard, como a Maria chama. E aí, para quem quiser aprender um pouco sobre as ondas sísmicas e os fenômenos ondulatórios, você vai aqui no Glossary of Waves, que é no final do livro. Tem vários tipos de ondas. Eu tive que ler basicamente todas essas ondas aqui. A maioria delas eu nem conhecia, nem sabia que existia. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre ondas, sobre as definições, dá uma olhada nesse livro. É por onde eu começaria a ler esse livro. Ele é um pouco pesado para quem ainda está no começo da graduação, mas o Glossary é muito bom para você aprender os tipos de ondas. A gente vai falar um pouco sobre elas aqui. A gente divide principalmente as ondas em ondas de corpo ou de superfície. Basicamente é assim que a gente divide. Você vai ver várias figurinhas por aí das ondas P, que a gente chama de onda primária. Geralmente são as primeiras ondas que a gente consegue registrar. São as primeiras ondas de corpo que a gente consegue registrar no sismograma. As ondas P primária. Existem as ondas S, que são as ondas secundárias, que são geralmente as segundas que a gente consegue registrar no receptor. Essas ondas S, que começam a misturar um pouco. Essas ondas S podem ser classificadas em duas. Tanto em uma onda chamada SV ou SH. E aí existem várias definições para definir quem é SV e quem é SH. Eu sigo a definição desse livro aqui, que é do Bob, que ele define assim. Se você tem uma fonte aqui e um receptor aqui, a onda SV é a onda S que está nesse plano aqui. E nesse plano fonte e receptor. Nesse plano que faz com a vertical. Existem vários planos que passam por esses dois pontos aqui, né? Existem vários planos. Mas eu estou falando desse plano aqui. Esse que é o plano da SV. Então tem uma onda S que sai daqui, reflete e volta aqui, que é a SV. A onda SH é a onda que está perpendicular a esse plano aqui. Então ela se propaga aqui. Então essa é a definição que eu sei. Mas existem outros também de SV e SH. E para cada onda dessa, pode ocorrer o que a gente chama de birefringência da onda. que é basicamente a separação dessa onda em dois modos. Um modo rápido e um modo lento. Devido ao que a gente vai ver chamado de anisotropia ou fraturamento também. Então para cada onda dessa, você pode ter uma onda rápida. Ela pode se dividir em duas. Uma rápida e uma lenta. Ou uma rápida e uma lenta na vertical. Então a gente vai ver com certeza. onda SV ou SV1, SV2, SH, SH1, SH2. Então, geralmente isso aqui tem a ver com o plano onde ela se propaga. E isso aqui tem a ver com a velocidade dela. Qual dessas é mais rápida? A gente vai ver também, quando a gente estudar anisotropia, que a onda P no meio isotrópico, ela se propaga na mesma direção do raio. Então, para onde a onda está indo, a partícula vai vibrar naquela mesma direção. A polarização que a onda causa é na mesma direção. Só que no meio anisotrópico ela não é na mesma direção. Então, é numa direção aproximada. É uma quase P. É por isso que você vai ver muito também, quando você for estudar anisotropia, as ondas quase P e quase S. que é como a gente chama as ondas, essas duas ondas, no meio anisotrópico. Porque elas não necessariamente estão no plano perpendicular ou na direção longitudinal de propagação da onda. Então, isso é algo que você tem que ficar atento quando você estiver estudando anisotropia, essas definições. Existem as ondas de superfície, existem várias, você pode ler nesse livro. As principais são as ondas Love, que se propagam. Quando a onda se propaga nessa direção, polariza a partícula nessa aqui, na superfície da Terra. E essas ondas superficiais, elas são conhecidas por atenuarem muito rápido da superfície para baixo. Então, você vai conseguir medir elas muito bem na superfície. Elas vão se propagar no corpo, na parte interior do corpo, mas vai se atenuar muito rápido. Por isso que elas são chamadas de onda de superfície. Não quer dizer que elas não se propagam dentro dos corpos, mas elas são principalmente fortes na superfície. Tem as ondas Love, existem as ondas Rayleigh, que a gente chama, que quando a onda vai nessa direção, polariza a partícula nessa direção. Então, a partícula vai vibrar assim, só que tem um que a gente chama de plano nodal, onde a direção dessa elipse vai mudar. Ao invés de, nesse caso aqui, anti-horário vai ficar, começar aí, vai ficar horário. Então, essas ondas Rayleigh são muito complexas, mas são muito importantes para estudar as regiões rasas da superfície. E com elas, você pode estimar várias propriedades da Terra. Existem alguns casos especiais da Rayleigh, ou tem gente que define como uma onda em si, que a gente chama de scotch e stonley. A onda Rayleigh, ela se propaga quando tem um contato de sólido com ar, ou sólido vácuo. E ela pode também se propagar na região de sólido fluido, mas geralmente quando ela se propaga em sólido fluido, a gente chama de stonley. A stonley também pode se propagar numa interface sólido-sólido, mas tem umas condições. A velocidade da onda S nesse plano aqui, nessa camada, tem que ser aproximadamente igual a essa. Tem a scotch, que basicamente se propaga nesse sólido fluido. Então, tem algumas definições aqui que são bem confusas na hora que você for estudar essas ondas aqui. Eu aconselho você a colocar, a separar elas pelo contato. E não só pelo contato sólido-fluido ou sólido-ar, como também essas condições matemáticas, essas condições das propriedades. Essas ondas são o que a gente chama de ondas dispersivas. O que é a dispersão? A dispersão é basicamente a variação da velocidade com a frequência. Então, o pulso sísmico é composto de várias frequências e essas frequências se propagam com velocidades diferentes. Então, essas ondas são caracterizadas por serem bem dispersivas. Mas há casos onde elas não são consideradas dispersivas. Se o meio de cima e de baixo for homogêneo, a RAID não é dispersiva. Existem algumas definições de dispersão para essas ondas aqui. Tem algumas condições para que elas sejam dispersivas ou não. Tem umas delas que só existem se houver dispersão. Mas, enfim, isso aí é quando você for estudar mais a fundo elas. Existem pessoas que estudam isso, estudam essas ondas. É algo muito complexo. Não é algo que a gente estuda muito na sísmica. Uma coisa que a gente estuda e a gente vai escutar bastante é o ground roll. Que é como a gente chama isso na sísmica. O interessante é que esse ground roll não existe só no contato ar sólido. Era algo que eu pensava que só existisse nos experimentos terrestres. Mas, se essa coluna d'água for muito rasa, você pode ter casas de ground roll na água mesmo. Então, uma onda... Essa onda RAID tem duas componentes. Tem a vertical e a transversal. Então, você pode ter onda RAID na água se a coluna d'água for bem rasa. Então, existe um mundo aqui também. É algo muito complexo de estudar. Mas, espero que você saiba procurar a partir daqui. Tudo bem? Existe também uma onda que a gente chama de onda evanescente ou onda não homogênea. Que ocorre quando a incidência da onda atinge o que a gente chama de ângulo crítico. A gente tem um ângulo crítico aqui. A onda... A gente aprende no ensino médio que a gente tem uma reflexão total. Toda a energia que está aqui volta. Ou, quando o ângulo for maior do que o ângulo crítico, a gente tem o que a gente chama de reflexão total. Mas, existe uma onda que ocorre na superfície. É chamada de onda evanescente. Que ela tem esse comportamento. Que ela se propaga. Ela tem uma alta amplitude na região... Na região adjacente à superfície. Mas, ela é atenuada muito rápido. Isso ocorre quando esse ângulo é maior do que o ângulo crítico. Então, vai ser gerada uma onda evanescente. Essas ondas são atenuadas muito rápido. Então, é muito difícil de registrar elas. Mas, existem casos onde essa onda foi registrada. Então, é algo para você colocar na sua cabeça também. Quando você tem uma incidência maior do que o ângulo crítico, você vai ter uma onda. Não vai ser só reflexão total. Existe a onda direta. A onda que sai da fonte e vai direto para o receptor. Existe a onda refletida. Que a gente já sabe que é a onda que bate no refletor e volta. Existe a onda refratada. Que é essa daqui. Aqui. Na superfície. Ela se propaga aqui na superfície. E volta. E aí, a gente vai lembrar que aqui ela viaja com velocidade 1. A velocidade desse meio aqui. E aqui, ela viaja com a velocidade do meio de baixo. Então, às vezes, essa onda aqui chega mais rápida do que a onda direta. Existe um ponto que a onda refratada chega primeiro do que a onda direta. Existe o que a gente chama de head waves. Que são as ondas geradas por essa onda viajando na interface. Então, você vai ter aqui mais ondas geradas. Que tem um move out linear. Que tem a forma de onda linear. Que são geradas por essa onda refratada. Existem as difrações. Que quando a gente tem uma fonte aqui. Às vezes, tem um ponto. Uma região pequena na subsuperfície menor. Ou da ordem da frente de onda. Do pulso sísmico. Vai ter o que a gente chama de difração. Então, a onda vem aqui e espalha. Para todas as direções. Pode ser difração de canto. A difração de canto tem uma coisa interessante. Que ela muda de polaridade. De um lado da difração, ela tem uma polaridade. Do outro, ela tem a polaridade trocada. Uma coisa interessante. É que a gente pode fazer. O que a gente chama de imagamento. Só usando difração. A gente pega o dado. Faz o que a gente chama de plane wave destruction. Que é para atenuar ou remover as reflexões. E deixar só as difrações. E com as difrações, a gente consegue ter uma imagem de alta resolução da Terra. Às vezes, até melhor do que usando reflexão. A gente vai ver isso na aula seguinte. O que isso tem a ver com a resolução. O que as difrações tem a ver com a resolução do dado. Mas, as difrações em si são um mundo. Existem, eu já vi dois livros só falando sobre difrações. Então, quem estuda imagamento usando difração. Tem que estudar bastante matemática. Porque a descrição dela é um pouco diferente das reflexões. Então, é algo interessante. É um mundo também que vale a pena você estudar. Se aprofundar durante sua graduação. Existem as diving waves. Que basicamente são as ondas transmitidas. Que elas... Se por exemplo, tem um gradiente aqui de velocidade. A velocidade cresce com a profundidade. Existe uma onda que... Que basicamente são as ondas transmitidas. Que elas vão aqui. E devido ao gradiente de velocidade, elas mudam de direção. E essas ondas são interessantes. As dive waves ou turning waves. São usadas para o FWI. Ou... Inversão de campo de onda completa. Que elas trazem informações interessantes da superfície. Da subsuperfície. E aí, o que eu quero que você entenda. E entender essas ondas é importante para fazer a inversão. Então, se você for estudar a inversão, provavelmente você vai usar essas ondas. Você pode usar as ondas refratadas também na superfície... Na região bem rasa da terra. Você pode também... Tem gente que usa guided waves. São umas ondas que ficam presas. Nas regiões mais rasas da terra. Então, às vezes a gente tem... Não precisa ser rasa, mas... Quando atinge o ângulo crítico, às vezes a onda fica aqui dentro. Presa e depois sai. Então, tem gente que usa isso. Para fazer a inversão. Então, existe um mundo de ondas. Existem vários tipos de ondas. Algumas delas são mais importantes do que outras. Para certas coisas. Mas... Quando você tiver a oportunidade de estudar elas. Estude... Não só... Olhando o desenho. Se você puder ir para a matemática. Vai te ajudar bastante. Principalmente nas difrações. Nas difrações. A gente vai ver que a gente pode ver o mundo, a terra, só usando difrações. Então... Ao invés de refletores. A gente vai ver isso na próxima aula. O último tópico dessa aula. É falando sobre conversões de ondas. Ou conversões de modo. Existe também um mundo aqui. Que a gente chama de sísmica multicomponente. Que é o que esse livro tenta retratar. Existem outros milhares de livros. Para falar só sobre isso daqui. E como a gente pode estudar a terra usando não só um tipo de polarização. Que é a polarização da onda P. A gente pode também usar a polarização da onda S. Como eu falei. Posso definir SV. Que é no plano vertical. Que passa no... Na fonte receptor. Ou plano perpendicular a ele. Que a gente chama essa onda de SH. O que eu quero que tu entenda aqui. É... Que uma onda P. Uma onda primária. Pode gerar uma reflexão e transmissão. De ondas P e de ondas SV. Né? Essa onda aqui. Ela carrega. Quando ela está... Quando ela vem em incidência normal. Ela não gera essa onda SH. Mas quando ela está com inclinação. Ela além de polarizar. Normalmente na direção P. Ela vai polarizar também. Numa região perpendicular. A direção da onda P. Então uma onda P gera uma onda P. Ou uma onda SV. Tanto refletida. Quanto transmitida. Uma onda SV. Também compartilha. A polarização na longitudinal. Então. Ela pode gerar uma onda P. Como também pode gerar uma outra onda SV. Uma coisa interessante. Que a onda SH. Ela não consegue gerar uma onda SV. Nem uma onda P. Porque. Ela se propaga numa direção. E polariza a partícula na outra. Então ela não compartilha. A polarização. Nem com a onda SV. E nem com a onda P. A onda P. Está na mesma direção de propagação da onda. E a onda SV. E a polarização da SV. Na região perpendicular. A direção da onda P. No mesmo plano. Então. A SH. Não compartilha com a SV. Nem a P. Então você não consegue gerar. A onda P. Ou a SV. A partir da SH. Uma coisa interessante aqui. É que. Essa ideia. De conversão de ondas. Gera. O que a gente chama. De coeficiente de reflexão. Que basicamente. Calcula. A porcentagem de onda. Que vai passar. É. Para um lado da camada. E a quantidade de onda. Que vai refletir. Tanto de onda P. Quanto de onda S. É. De onda S. E aqui. Existe também. Um mundo. É. Esse livro. De novo. Tem uma tabela aqui. Deixa eu procurar rapidinho. Existe uma tabela. Para esses coeficientes de reflexão. É. E o interessante. É que. Essa onda P. Ela pode gerar. É. Onda P e SV. Vindo de cima. Dessa camada de cima. Ou vindo numa camada de baixo. Né. E aí. Muda o coeficiente de reflexão também. Então. Nesse desenho. Não está completo. Eu deveria fazer um outro desenho. Igual. Mas. Com uma onda P. Vindo de baixo. Uma onda SV. Vindo de baixo. Uma onda SH. Vindo de baixo. E nesse livro. Aqui. Você pode encontrar uma tabela. Com todos esses coeficientes de reflexão. E uma coisa interessante. É o seguinte. Às vezes. A gente. Se. Essas duas camadas. Tiverem propriedades. Parecidas. Velocidade. Densidade. Parecida. Existem várias aproximações. Tem uma aproximação. Que é famosa. Que é a de Shui. Shui. Sei lá. Como é que fala. Que. Vai resultar. Numa. Que a gente chama de. AVO análise. AVO análise. Que é. Que é. Que é o estudo. É. Da variação. Da amplitude. É. Com offset. Por que que isso é importante. Às vezes. É. A gente tem. Nessa situação aqui. Aqui. Tem. Três. Fontes. Aqui. Três. Receptores. Às vezes. Às vezes. Não. Geralmente. Quando a gente. Muda. O offset. A gente. Ilumina a terra. De maneiras diferentes. Então. Pode ser. Que numa direção. Nesse parque. A. D. E C. Eu ilumine a terra. De uma maneira diferente. Então. A. D. E C. E aí. A partir dessa variação. Da amplitude. Com offset. Com afastamento. A gente consegue estudar. A propriedade da terra. Então. Tem gente que é especialista. Por exemplo. Em aviou análise. Né. Como tirar essa informação. É. Do dado. Como tirar essa. Como estudar essa amplitude. E. Essa variação. E. O que ela pode. Nos informar. Sobre a subsuperfície. Então. Às vezes. Tem uns contrastes. Muito marcantes. Por exemplo. Óleo e gás. É. Gás e água. Ou. Óleo e água. Que. Geram essas anomalias. E. Às vezes. Você consegue identificar isso. No próprio dado sísmico. Então. É um mundo também. Existem livros sobre isso. Tem esse livro aqui. É. Que é. Mais conhecido. Mas. Existem vários papers. Falando só disso. Então. Espero que nessa aula. Nessa parte 1. Você tenha pegado a ideia geral. Na parte 2. A gente vai falar. Dos conceitos. Dos princípios físicos em si. Que. Que explicam a maioria. Desses conceitos aqui. Se você gostou desse vídeo. Não te esquece. De curtir. É. Compartilhar. Te inscreve no canal. Para tu não perder nenhum vídeo. E. Outra coisa. Envie esse vídeo para alguém. Que está aprendendo sísmica. E quer aprender um pouco mais. É. Nos próximos vídeos. É. Não. Não perde a próxima aula. Que é a parte 2 dessa aula aqui. Onde eu vou falar um pouco sobre. É. A física em si. Os princípios físicos. Que são mais famosos na sísmica. Um grande abraço. Espero você. Na próxima aula. Tchau, tchau.